Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui, hoje com um Super Transforma no quarto da nossa amiguinha Alice. Dá só uma olhada! Então, gente, desde que a Alice chegou aqui nessa casa, nossos vizinhos Rafa, Lu e Alice, que é a nossa amiguinha, o quarto dela era assim, dessa cor, nesse tomzinho de azul, que até ela gostava, mas não era exatamente a cara dela, entendeu? Então, junto da Alice, selecionamos uma cor linda, de acordo com o que ela mais gosta, e a gente vai fazer uma transformação nesse quarto. Não só através da cor, mas também reposicionando móveis e trazendo algumas ideias que você vai conferir nesse vídeo. Bora lá? Bom, vocês já sabem, né? Antes da gente começar a pintar qualquer parede, a gente tem que prepará-la, não é mesmo? Por isso, ó, já taparam todos os furos com massa corrida, deixamos secar bem, lixamos, então ela tá prontinha pra receber a recolor acrílico premium na cor, que é um tom de lilás lindo, escolhido, é claro, pela Alice. E a gente vai usar um branco também, pra dar uma repintada aí no teto, e a gente tá pensando em fazer uma pintura bem especial. Então, pintura do teto e de parte da parede... Da parede! Já tá feita, tá sequinha, pronta pra receber a cereja do bolo, ou seria a uva do bolo? Vocês já vão entender por quê. Que, na verdade, a cor escolhida é um lilás, então lembra um sorvete de uva, digamos assim. Olha que cor linda que a Alice escolheu. Falando em Alice, eu vou chamá-la, porque ela vai me ajudar a colocar a mão na massa. Alice, chega mais, minha super ajudante! Bora fazer uma pintura bem linda? Vamos? Tu quase não gosta de pintar, né? Tu gosta ou tu não gosta? Eu amo. Tu ama, né? Eu sei! Então, bora lá! A Tia Maísa vai derramar a tinta aqui, aí tu vai pegar uma bandeja, vai pintar uma parte, eu pinto a outra parte. Vamos nessa? Que cor mais linda, hein, Alice? Ó, tudo contigo agora. Enquanto a Alice tá ali pintando a parte de baixo, eu vou começar uma pintura bem especial que a gente imaginou aqui pro quartinho dela, usando, ó, isso aqui pra gente fazer um traçado, que na verdade não vai ser bem exatamente uma linha, vai ser... Serão curvas! Vai ser uma pintura bem legal. Tô ansiosa pra colocar em prática. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, gente, a gente também tinha garimpado essa moldura, mandamos fazer um espelho, pintamos na mesma cor da cabeceira da cama. Já decoramos o quarto da Alice, a gente fez um contraponto, na verdade, dessa pintura toda mais moderna, com o mobiliário super antigo, herança de família, de vô, de vó, de bisavó até. Então ficou um charme esse quartinho, a colcha também é herança de família, olha só que graça, a gente fez questão de deixar uma colcha mais moderninha ali lá embaixo pra fazer esse tom. Enfim, tá entregue o quartinho da Alice, eu espero que vocês tenham gostado das nossas ideias por aqui, então não deixe de curtir o vídeo, se você não for inscrito, te inscreve aqui no canal, clica no sininho pra receber todas as notificações, certo? Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, afinal de contas, não é uma ideia ter todo mundo por aqui. E a gente quer chegar aos 100 mil seguidores, bora lá nos ajudar! Não é uma ideia! A gente quer chegar aos 100 mil seguidores, bora lá nos ajudar!